Em todo lugar que eu vou, eu vou citar e vou querer reforçar essa questão. A gente vive num momento de muita discussão, muito discurso, poucas ações. Você observa que a gente já teve aqui gestões na Prefeitura de São Paulo que se falava muito de habitação, que não entregou quase que nada. E por que que nada? Entre 2013 e 2016 foram 5.500 unidades habitacionais. Em um ano eu entreguei 4.640. Você pega nas questões ambientais. Naquela época eram gestores que falavam que apoiavam muito a questão ambiental. Foi onde mais aumentou o desmatamento, foi onde mais a gente teve problemas de invasões e desarticulou o OIDA, que é um trabalho que a gente faz de defesa das águas e agora que nós retomamos a OIDA. Então a gente tinha, por exemplo, a questão da Polícia Militar Ambiental e, no caso da Prefeitura, a Guarda Civil Ambiental, que foi desestruturada. Agora a gente reestruturou para que essa corporação possa combater o desmatamento ilegal. Essas questões na prática. Por exemplo, a Prefeitura abriu mão, está abrindo mão de receber grande parte do recurso do IPVA, de veículos elétricos. Nós estamos praticamente aqui pagando para as pessoas serem veículos elétricos, incentivando verdadeiramente. ônibus. Nós temos 62% da emissão de dióxido de carbono na cidade de São Paulo, são dos veículos que circulam em São Paulo. Mais da metade desses 62% de dióxido de carbono é proveniente da frota de ônibus. Então o que nós vamos fazer? Trocar no mínimo 20% dos ônibus para ônibus elétricos. Então caminhando positivamente, verdadeiramente, para a redução dos gases de efeito estufa, com a redução de carbono e a gente poder chegar em emissão de carbono zero em 2050. Tchau, tchau.